Fala galera, sejam bem-vindos ao Final Impact, o canal do Jogos de Luta e Fliperama. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Summer Update do Street Fighter V. Vamos falar do Ouro, que mostrou agora os últimos detalhes do seu gameplay. Vamos falar da Akira Kazama, que mostrou também o seu gameplay completo. E por último vamos falar do Luke, o suposto último personagem do Street Fighter V. Vai lá, pega sua ficha e bota contra! Então galera, vamos começar falando do Ouro aqui. Já tinha sido mostrado boa parte do gameplay dele. E eu fiz um vídeo aqui no canal junto com o meu amigo Fox. A gente analisou ponto a ponto aí tudo o que a gente viu. Ficou bem legal o vídeo, vou colocar o link aí na descrição. Dá uma conferida lá, clica no gostei, tá certo? Mas alguns detalhes lá eles não mostraram, só mostraram agora. Bom, esse veio o skill 2 dele, que ele dá um giro com um soco. Esse soco ele é overhead. E tem um follow-up ali, que você consegue fazer combos com ele. Então ficou bem legal aí, um golpe, parece bom, mas um golpe perigoso, tá? O V-Triggerão dele, que basicamente é um up nesse Command-Grab dele, eu já não achei tão legal, porque nos vídeos aí não parece tirar tanta energia nos combos. Mas, enfim. Agora, a combinação do V-Skill 1 com o V-Trigger 2 dele, pra mim, vai ser insano. Ainda mais com esse esquema que ele tem um pulo duplo. Cara, ele vai ser um personagem muito chato. Me lembrou um pouco a Anitta do Marvel Super Heroes. E o Strader do Marvel's Capcom, com seu especial Ourobus. Nossa, ele vai encher o saco com esse monte de projétil na tela aí. Eles mostraram também o seu Critical Art, que assim, é a Genkidama do Street Fighter 3, só que com a animação antes aí, ficou bem legal, gostei também, ficou bacana. Bom, vamos falar agora da Akira Kazama. A primeira coisa que eu reparei quando chegou o trailer dela, foi a questão do cenário. Bom, o cenário ele é bonito, não tem nada demais, mas é por causa do Edge e do Gunn, que estão ali torcendo ali atrás pra ela. Cara, isso me lembrou Coffee 15. Coffee 15 não colocou os personagens ali atrás do cenário, eles não mostraram isso. A gente não sabe se vai ter, né? Pode ser que tenha ou não, eles não mostraram. Mas a gente queria muito ter visto isso aí, ia dar uma hype legal, mas a SNK simplesmente não colocou. Enfim, né? A Akira, ela luta base de Kwan, eles colocaram isso na informação dela e achei bem legal. Esse estilo de Kung Fu é bem bonito, é o mesmo estilo da Leo, do Tekken, e do Akira Yuki, do Virtua Fighter. É um estilo de luta que eu considero bem legal, cara, é bem bonito mesmo. Bom, a base do gameplay dela é do Rival Schools, então a gente sabe que ela tem pouco alcance nos golpes dela, tá? Isso a gente já sabia. Falando sobre o V-Skill 1, que é o Kikokai, é uma espécie de magia que não sai do lugar, sabe? É como se fosse um projétil, mas ele não atravessa a tela. Esse tipo de golpe, né, de magia que não sai do lugar, eu considero bem legal se tiver um contexto interessante. E no caso dela tá interessante sim. Me lembrou um pouco o recurso que o Gai tem no Final Fight 3, e até um pouco a magia do Eiji também, tá? E ela faz esse movimento no alto, então vai ajudar bastante ela. Quando ela manda esse movimento, ela cai reta, então vai atrapalhar bastante quem gosta de ficar dando anti-aero aí como ganchos e tudo mais, né? Então você que gosta de ficar aí na escarma aí abaixado esperando pra dar gancho, vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com ela. A versão em X também, ela dá mais hits, e se pegar você no alto, vai abrir combo aí, então golpe um pouco perigoso. Bom, o V-Skill 2, basicamente, ela faz aquele launcher que leva o cara lá pro alto pra fazer os combos clássicos de Rival School, uma coisa meio parecida com uma Aves Capcom, bem legal, era de se esperar que ela tivesse isso, bem bacana. Bom, o V-Trigger 2 é aquilo que a gente viu no trailer passado dela, que o Daigo chegava lá e fazia o golpe dele, mas a gente não sabia o que era exatamente, se era só alguma coisa pra divulgar ela e tudo mais, mas não. É o V-Trigger 2 dela, é bem legal, gostei, ele fica invisível na tela, ou seja, você não consegue acertar ele, ou seja, ele vai te atrapalhar de alguma forma. Então, ficou uma coisa ali parecida com a Nadechico da Mika, né, que vem dando as cadeiradas ali, ou então caindo por cima lá e tudo mais, bem bacana, gostei. O V-Trigger 2 dela, basicamente, ela dá um up nos seus golpes aí, ela consegue encaixar uns com outros, mas assim, deu pra ver que ele é um pouco mais complexo, a gente vai precisar jogar pra poder se aprofundar um pouco mais e entender melhor, mas assim, deu pra ver que ela consegue fazer bastante combos aí, os combos dela ficam bem extensos nesse V-Trigger 2. Então, assim, basicamente eu gostei dos dois V-Trigger dela, cara, o primeiro e esse segundo aí, os dois são muito bons. Mas, eu me arrisco a dizer que o segundo será mais usado. Se eu criticar o art, basicamente ela faz uma parceria com o Daigo, então é aquilo, é, mexeu com a Kira, mexeu com o Daigo. Gameplay dela me lembrou bastante da Karin, cara, no estilo de Kung Fu, personagem de porrada, não tem tanto alcance, bate de perto e tudo mais. O Punk joga muito de Karin, será que ele vai se interessar pela Kira e vai jogar com ela? Vamos aguardar, né? Bom, agora vamos falar do Luke, o último personagem do Street Fighter V, que tá causando bastante polêmica aí. Na verdade, polêmica não, né? Tá causando um rage total, porque o personagem ficou horroroso. Assim, pra mim, a Capcom, ela deu uma aula de como não criar um personagem. Péssimo design, péssimo gameplay e a personalidade, bem, quando vai começar o trailer aí, ele diz uma frase que ele quer se tornar alguém aí. Quem será que ele quer se tornar o Ken? O Ryu? Tem que avisar que pra chegar lá, ele vai ter que comer muito arroz com feijão, né? Assim, basicamente um personagem sem graça. Veja, o design dele é fraco. O que que tem ali de interessante que vai te fazer lembrar ele, sabe? Estrelas da bandeira americana no braço dele. Tem aquele CPS ali, que com certeza é uma referência da placa da Capcom. Que mais a gente tem esse cabelo bagunçado, esse band-aid no nariz, essa corrente no pescoço. Bom, essa proteção por debaixo da bermuda, um negócio meio esquisito, cara. Não gostei, ficou feio. Essas cores azul e amarelo me lembrou o King do Tekken 3. Só lembrou o semblante, tá galera? Eu sei que não é parecido. Bom, e pra mim, todos esses detalhes que eu tô mostrando, pra mim, prova uma coisa. Que quando você começa a enfeitar muito o personagem, na minha opinião, significa que assim, a ideia dele não tá boa. E você tá tentando ali, de tudo quanto é jeito, fazer com que ele fique bom de alguma forma. E assim, a concepção do personagem, a ideia dele, me lembra muito o Gai Tendou. Mas na minha opinião, se você olhar o Gai Tendou, pra mim ele é muito melhor que esse personagem aí. E com um design bem mais simples, com bem menos detalhes. O Gai, inclusive, é um personagem que podia vir daqui a Final Fantasy XV, né? Vamos aguardar. E com relação ao gameplay do Luke, o que a gente pode dizer? É isso aí que você tá vendo. Ele dá uns socos, todos ajeitados, sem estética nenhuma. Alguns deles saem um poderzinho aí. Tem um deles aí, que me lembrou um pouco, o especial do John, do Archer Fight 2. Eu não sei se é um Critical Art, ou um V-Trigger. Provavelmente deve ser um V-Trigger. Mas assim, uma coisa muito sem graça. Se você reparar, quando ele vai ativar esse modo dele aí, que é um V-Trigger. O braço dele fica vermelho e incho um pouco, né? Uma coisa parecida com Popeye ali. Será que foi inspirada no Popeye? Caramba, mas avisa pra Capcom que o Popeye é muito melhor e é único. Esse é o tipo de personagem que o semblante dele eu esperaria ver no anime, tipo o Baki ou o Kengan Ashura. Mas é o seguinte, se colocar esse look lá, o Baki vai quebrar ele todinho. Esse personagem também me lembrou assim por alto o Kenny Omega. Lutador de WWE aí, entusiasta de Street Fighter. Já fez uma ponta aí, né? Fez uma aparição aí como COD no trailer do Street Fighter V. Também já apareciam outros seres aí pra divulgar o jogo também. Ele gosta bastante, ele joga também. Me lembrou um pouco ele, assim, o semblante dele, cabelo bagunçado, loiro e tudo mais. Enfim. Bom, e agora falando um pouco mais sobre ele, ainda mais nesse contexto dele ser, supostamente, o último personagem do Street Fighter V. Bom, havia muita especulação de quem seria esse último personagem, né? Eu não cheguei a fazer vídeo no canal, até cheguei a pensar em fazer, não fiz. Mas se eu fizesse um vídeo no canal falando sobre isso, a primeira coisa que eu ia colocar é o seguinte. Vamos lá. A gente precisa partir de um ponto. Assim, a Capcom aprendeu a lição com a Decap no Street Fighter IV? Sim ou não? Porque se ela não aprendeu, então podia vir qualquer personagem bosta aí, simples assim. Podia vir uma outra doll do Bison, porque a Decap é só mais uma. Existem várias aí. Ué, por que não, né? Mas se a Capcom aprendeu, então, teoricamente, deveria vir um personagem bem legal, um personagem que ia dar uma hype legal pra poder motivar a galera a continuar jogando e tudo mais, encerrar com chave de ouro o Street Fighter V e tudo mais. A gente, e eu, esperava que sim. Caramba, a Capcom acho que aprendeu com a lição, porque a Decap foi uma decepção indiscutível. Tá certo? Mas caramba, olha o que a gente viu aí. Indiscutivelmente, o personagem é ruim. Pelo que eu vi aí nos comentários, assisti diversos vídeos, comentários de várias pessoas, ninguém gostou. Então, assim, parece que a Capcom não aprendeu com a lição. Então, assim, antes dele ser lançado, havia uma especulação de quem seria o seu último personagem. Então, o pessoal chegou a comentar algum personagem de Tekken, pois, afinal, o Akuma tá lá no Tekken, sobre The King of Fighters, porque a Capcom já fez jogo com a SNK. Capcom vai ser a SNK e tal. Então, assim, especulava se um Kyo, um TR da vida, que era uma coisa possível, porém, na minha opinião, bem provável, porque você vê, o Street Fighter IV não teve personagem convidado, esse 5 até então, não teve até agora, na minha opinião, não vai ter mais. Mas tinha personagem do Street Fighter V mesmo, pra poder fechar com chave de ouro, pra poder encerrar com a altura com que o Street Fighter V merece, né? Vou citar algum deles aqui, na qual, na minha opinião, eu acho que teria um fim bem legal pra Street Fighter, acho que seria bacana, como o Gouken, como o Feilong, o Gain, o Yung. E pra mim, a principal, que na minha opinião, deveria ser ela, que é a Viper. Caramba, a Viper é sensacional, não sei porquê ficou de fora no Street Fighter V, seria uma personagem muito bacana, pra mim, a melhor que tem, pra encerrar a Street Fighter V, mas a Capcom optou por não colocar, não sei porquê, colocou esse personagem aí. Mas vamos lá, eu acho que eu tenho uma coisa que pode ser uma boa notícia pra gente, que é o seguinte. As três primeiras temporadas de Street Fighter V, primeira, segunda e terceira, foram compostas por seis personagens cada, e a Capcom lançava ali, mais ou menos, de dois em dois meses cada um, tá certo? Uma coisa mais ou menos regular, e é isso. A partir da quarta temporada, que o negócio ficou meio bagunçado, eu nem lembro exatamente como é que foi a questão dos personagens, o time deles, mas ficou bagunçado sim. Nesse, eles estão mostrando cinco personagens, né? O Loki é o quinto personagem, então supostamente ele é útil. Mas assim, considerando que as três primeiras foram seis, de repente isso pode ser uma pegadinha da Capcom, ela pode estar escondendo algum último personagem aí pra mostrar depois. Na minha opinião, eu quero acreditar que esse não é o último personagem de Street Fighter V, isso é uma pegadinha da Capcom, eu acho que ela está escondendo algum último personagem aí pra poder mostrar e realmente finalizar Street Fighter V. Não é possível que ela vai fechar com esse Loki. Porque tem mais uma coisa, vamos ter o Capcom Cup no final. E assim, é que eu me lembre, nenhum Capcom Cup passou batido de mostrar alguma coisa. Então, vamos pensar um pouquinho. Pera aí, se ela não vai mostrar nenhum personagem, considerando que esse é o último, então ela não vai mostrar nada? Então, será que ela vai mostrar Street Fighter VI? Será que a Capcom está dando uma dica de que finalmente ela vai mostrar Street Fighter VI? Bom, na minha opinião, eu acho que ela não vai mostrar Street Fighter VI ainda. Também eu acho que ainda não é o momento. E eu tenho meus motivos pra pensar isso, mas isso é tema para outro vídeo. E eu quero saber o que você acha. O que você achou do gameplay da Akira? O que você achou do look? Você gostou dele? Ficou empolgado? Pretende jogar com ele? Você acha que ele é o último personagem de Street Fighter V? Você acha que a Capcom fez bem em finalizar com ele? Você gostou? Diz aí nos comentários. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Muito importante, se inscreva no canal pra você não perder nada, tá certo? Forte abraço. E até o próximo Flipper!